No calendário, o inverno para nós começou exatamente às 6 horas e 14 minutos desta terça-feira, dia 21 de junho. Este ano estamos sob a influência do fenômeno Laninha. Ele foi responsável pelo registro de temperaturas abaixo da média na região centro-oeste e ocorrência de chuvas pouco comuns para o período. É o inverno, vamos falar assim, tradicional aqui em Goiás. A diferença é que com o fenômeno Laninha, nós temos uma facilidade de avanços de frente fria. Não é que elas vão vir para Goiás, mas elas passam próxima e pode sim provocar ar de estabilidade, como provocou no final de semana. E também o ar frio de origem polar. Ele consegue avançar até o Brasil central, trazendo temperaturas mais baixas, mas nada como maio. Mas, como de costume, em breve, as massas de ar seco e quente devem predominar e favorecer incêndios florestais, sobretudo em agosto e setembro. E a queda da umidade relativa do ar com valores diários abaixo de 30% vai ser inevitável. É esperado, e já observamos, tem umidade relativa de 10% aqui em Goiânia. Então, nós saímos hoje de um nível de atenção para um nível de emergência. Lembrando que a umidade relativa ideal para o ser humano é acima de 60%. Então, realmente causa um esforço no corpo. Outra característica comum do inverno aqui na nossa região é a grande amplitude térmica, que é a variação das temperaturas mínima e máxima ao longo do dia. Em poucas horas, nós saímos de um friozinho de 14, 15 graus pela manhã e chegamos a mais de 30 graus no período da tarde. Toda essa diferença faz um mal danado à saúde e é uma das principais causas dos problemas respiratórios. A otorrinolaringologista recomenda que nesse período mais propício às doenças respiratórias, a gente continue com certos cuidados adotados ao longo da pandemia. É evitar tossir sem cobrir a boca, espirrar sem cobrir a boca, higienizar sempre as mãos, evitar locais de aglomeração. Se está doente, mantenha um pouco mais afastado o distanciamento entre as pessoas, use máscara, evitar ficar em locais com muita poeira e mofo, deixar a casa sempre arejada, sempre limpa. Outra dica de ouro é a hidratação e a lavagem das narinas. A médica mostra algumas opções para fazer em casa. Uma das formas de fazer lavagem nasal com a solução fisiológica é usar a seringa. Nós podemos encher a seringa com soro fisiológico em temperatura ambiente, que é o ideal, em temperatura natural, e fazer a lavagem. Outro dispositivo que a gente pode usar são os sprays de jato contínuo, que são esses dispositivos que tem um biquinho e uma válvula. É só a gente introduzir o biquinho na narina e apertar a válvula. Os squeezes é só a gente encher também com solução fisiológica em temperatura ambiente e apertar o squeeze suavemente em cada narina com uma determinada quantidade de soro. Quem tem criança em casa sabe como elas ficam mais suscetíveis às mudanças de temperatura. E a mãe da Alice já adotou o hábito de lavar o narizinho da filha de um ano de idade para ajudar a combater as gripes. Eu faço a lavagem nasal na Alice desde janeiro deste ano, quando eu e meu esposo fomos diagnosticados com a covid-19, e a Alice começou a apresentar o quadro gripal. Nós entramos em contato com a médica dela e ela recomendou que nós lavássemos pelo menos quatro vezes ao dia. E isso diminuiu bastante os sintomas. E desde então eu lavo diariamente, pelo menos uma vez ao dia, para evitar que essas gripes dessa época apareçam novamente.